Esta é a SpaceX Starship. Ela é imponente, é poderosa e é o primeiro foguete já construído com uma chance real de levar pessoas da Terra para o planeta Marte. Mas, apesar de todo o seu tamanho e capacidade impressionantes, a Starship está longe de ser um cruzeiro de luxo para as estrelas. A jornada será longa, perigosa, desconfortável e um tanto nojenta. A experiência levará nossos viajantes interplanetários ao limite. Então, se a Starship vai mesmo levar pessoas para Marte, como isso vai ser na prática? A promessa inicial da Starship era que toda a metade superior deste foguete, de 50 metros de altura, seria um espaço aberto para tripulação e carga. Cerca de mil metros cúbicos de um convés amplo e de conceito aberto, com janelas gigantescas. Tudo muito luxuoso. Então, a SpaceX começou a testar os protótipos e a tentar pousá-los. E o começo não foi nada bom. Houve um longo período de tentativa e erro, com muitas quedas e explosões. Uma das maiores mudanças feitas na Starship nessa época foi a realocação dos tanques de combustível secundários, usados para o pouso. Eles foram movidos da base do foguete para o nariz do cone. Se você observar aquela manobra que a nave faz ao se aproximar para o pouso, a base do foguete balança como um pêndulo. Você não quer seu combustível lá embaixo. Você o quer no topo, onde a nave permanece relativamente estável. A mudança funcionou perfeitamente, mas significou que toda a parte pontuda da nave agora está fora dos limites para a tripulação. adeus, janela gigante. Então, a SpaceX começou a voar até o espaço e a voltar. O que levou a outra grande mudança de design. Eles tiveram que deixar o foguete maior. Em 2025, a SpaceX começou a voar com a Starship 2. E aqui fica um pouco confuso. Embora seja cerca de dois metros maior por fora, a nova Starship é, na verdade, menor por dentro. Eles estenderam os tanques de combustível para cima, invadindo a área de carga. Isso dá a Starship mais propelente, permitindo que ela carregue a si mesma e uma carga útil de 100 toneladas até a órbita da Terra. Então, se estivéssemos viajando para Marte dentro da Starship que conhecemos hoje, teríamos cerca de 500 metros cúbicos de espaço habitável. É metade do conceito original, mas também não é pouco. A Estação Espacial Internacional oferece cerca de 900 metros cúbicos, espalhados por um labirinto claustrofóbico de passagens estreitas. E a estação é habitada permanentemente por uma tripulação de sete pessoas, já tendo abrigado até 13 de uma vez. Então, quantas pessoas poderíamos razoavelmente colocar em uma Starship-2 para a viagem de ida e volta à Marte? Bem, a NASA já encomendou um estudo sobre isso em 2013. Eles descobriram que, para uma missão tripulada à Marte, com duração estimada de dois anos e meio, cada pessoa precisaria de um mínimo de 25 metros cúbicos de espaço geral. Isso daria um máximo de 20 pessoas na nossa Starship, sem um risco significativo de alguém enlouquecer. Mas não é tão simples. A nave precisa de pisos, paredes e uma coluna central com uma escada. O nível mais baixo será dedicado a uma câmara de descompressão e ao compartimento de carga. Com tudo isso, nossos 500 metros cúbicos encolhem rapidamente para um pesadelo claustrofóbico. Talvez funcione com uma tripulação de seis pessoas, mas não é assim que vamos colonizar Marte. E é aqui que entra a Starship-3, a Starship-longa, com 69 metros de altura. Ela adiciona 17 metros de comprimento, mas isso também adiciona muito peso, exigindo tanques maiores. No fim, não ganhamos todo esse espaço extra, mas o que obtemos é algo muito mais próximo do conceito original. Cerca de mil metros cúbicos de volume interno. SpaceX ainda nos entregou o prometido, só precisou de alguns compromissos no caminho. Viu só? É possível ser realista e otimista ao mesmo tempo. Se você está curtindo essa análise detalhada da engenharia por trás da colonização de Marte, já deixa o seu like para fortalecer o canal. E se inscreva para não perder as próximas explorações. Agora que finalmente sabemos onde vamos morar, vamos construir nosso interior. Deque 1 – Carga e Descompressão Começando de baixo, temos o compartimento de carga e a câmara de descompressão. O design da SpaceX para o pouso lunar da Artemis nos dá uma boa ideia. Uma câmara circular, onde os astronautas vestem seus trajes de EVA. Do lado de fora, no porão de carga não pressurizado, guardamos os equipamentos. Veículos, instrumentos científicos, ferramentas e o elevador. É uma longa descida até a superfície. E o elevador parece uma mistura de elevador de serviço antigo com uma gaiola de tubarão. Nada chique. O que é bom, porque não queremos que isso quebre. Deque 2 – Suporte à Vida Subindo para o segundo nível, temos o armazenamento pesado para manter o centro de gravidade baixo. Nossos sistemas de água, oxigênio, climatização, comida e armazenamento de dejetos ficam todos aqui. Deque 3 – Higiene e Academia No terceiro deck, a higiene, banheiro e chuveiro. O mais próximo possível do deck de armazenamento para minimizar o encanamento. E não espere luxo. Nada de banho quente. Você vai se lavar com uma toalha úmida e usar shampoo a seco. Mas as coisas ficam realmente brutais quando falamos de gerenciamento de águas residuais. Sem reciclagem, precisaríamos de 27 toneladas de água para 10 pessoas. Com reciclagem, precisamos de apenas 3 toneladas. Na estação espacial, 93% da água é reciclada. Isso significa que a urina é filtrada e reincorporada ao suprimento de água. O número 2 é desidratado. A umidade é capturada e também volta para o sistema. Sim, astronautas bebem o próprio xixi. Foi para isso que nos inscrevemos. Para aproveitar o espaço, a SpaceX está desenvolvendo cápsulas de higiene retangulares, posicionadas em ângulo. E já que estamos aqui, vamos colocar a academia no mesmo andar, para manter todos os odores desagradáveis contidos. 2 horas de exercícios por dia são obrigatórias, com esteiras e máquinas de resistência. Deck 4 – Alojamentos Subindo para o quarto deck, é aqui que ficam os quartos. Com nosso espaço útil, teríamos o equivalente a uma casa grande de 215 metros quadrados. Confortável para uma família, certo? Mas a equação da NASA permitiria até 24 pessoas morando nessa casa. A SpaceX está desenvolvendo beliches retangulares e os projetos mostram 20 camas em um único deck. Então, essa é a nossa resposta. Somos uma tripulação de 20 pessoas. Vale a pena mencionar que Elon Musk já disse que a Starship pode levar 100 pessoas à Marte. Tecnicamente é verdade, mas seria assim. E você ficaria preso aí por oito meses. Tenho certeza de que isso se enquadra como punição cruel e incomum. Deck 5 – A cozinha e refeitório No quinto deck, fica a cozinha. Não que haja muita culinária. Preparar uma refeição no espaço é basicamente injetar água quente em um saco de comida desidratada. Mas nem tudo é ruim. Provavelmente teremos uma estufa hidropônica para uma salada de alface fresca de vez em quando. Convés 6 – A sala de estar O sexto nível é para relaxar. A nave tem 9 metros de largura. Então, precisamos de uma área de lounge para aliviar a claustrofobia. Janelas grandes, telas de TV, sofás. Como 20 pessoas nunca concordarão sobre o que assistir, headsets de RV serão o dispositivo preferido dos viajantes marcianos. Deck 7 – O escritório No sétimo deck, um escritório ou espaço de trabalho. Ficaremos longe da Terra por quase 3 anos. Precisamos nos manter ocupados. Dizem que mente vazia é a oficina do diabo. E não sei o que faríamos com pessoas que enlouquecem. Acho que teríamos que ejetá-las no espaço. Então, é melhor ficar ocupado. Deck 8 – A ponte de comando E no topo da nossa zona habitável, o oitavo e último nível. A ponte de comando. É aqui que o negócio de pilotar uma nave espacial acontece. E é aqui que nos prendemos para o lançamento e o pouso. Lembra que o combustível de pouso fica no nariz para não chacoalhar? Nós também não queremos ser chacoalhados durante aquele balanço de pêndulo. Então, queremos estar o mais alto possível quando isso acontecer. E supondo que sobrevivemos ao pouso, agora somos residentes de Marte. A Starship continuará a ser nossa base. Até construirmos a cidade de Marte de Elon Musk. O que, eu acho, somos contratualmente obrigados a ajudar a fazer. Mas isso é uma história para um outro vídeo. E você, encararia essa jornada? Qual parte da vida na Starship te pareceu mais desafiadora? O banheiro, a comida ou o confinamento? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.